Programa, segunda-feira, Jockey, Clube Brasileiro, a casa da emoção, vamos ao pulo de partida, hein? Tudo pronto, talvez agora... Vambora, tudo pronto, atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, atraso para Magic, Guilherme e USA, Jemberley. Aí, tomando a primeira colocação, Jemberley vai sacando um corpo inteiro de vantagem, not the end em segundo, papi lá por fora, avança por fora e tenta a segunda colocação em quarto, Joia campeã, Joia normanda em quinta e sexto, Magic, Guilherme e USA. Elas vão para o final da reta oposta e ponteia, Jemberley, um corpo inteiro, papi lá por fora, vai se chegando em segundo, em terceiro, vai atuando, not the end, em quarto, Joia normanda sendo atacada pela Magic, Guilherme e USA, que avança lá por fora, tomam a quinta, avança por fora e tenta a quarta colocação, Joia normanda ficou com a lanterna na mão, entram pela grande curva, Jemberley, a ponteira, papi a meio corpo em segundo, is not the end, aparecem em terceiro, em quarto, lá por fora, Magic, Guilherme e USA, vão pisando a seta dos oitocentos do vencedor, e a Jemberley tem a ponto, um corpo inteiro, papi em segundo, em terceiro, is not the end, se chegando, avança lá por fora, Magic, Guilherme e USA, final da grande curva, aproximam-se da reta, contoram a curva de chegada e entram pela cada final, a papi avança por fora e vem tentar a primeira colocação, lá por dentro, resiste a Jemberley, a Jemberley tem cabeça e pescoço, a papi avança, avança, is not the end, cruzaram a seta dos trezentos do vencedor lá por dentro, a papi sacou a cabeça, is not the end, avança por fora, papi is not the end, is not the end, papi cabeça a cabeça e vai se chegando, a Magic, Guilherme e USA na terceira colocação, a papi tenta voltar lá por dentro, is not the end, e tem cabeça, a papi vai voltando, papi lá por dentro, is not the end, e por fora cruzam a faixa final, sem que possamos dizer qual foi a vencedora entre os not the end e papi, depois de Magic, Guilherme e USA, Joia Normanda até Jemberley, foi este o resultado do primeiro paro que acaba de ser disputado no hipódromo da gás. E aí